A solenidade de formatura dos alunos do SESI com parceria com o SENAC com a conclusão do ensino médio e também o curso profissionalizante aconteceu nas dependências da subseção da UAB aqui do município de Cacual. A diretora do projeto falou a respeito desta formatura, sendo a primeira turma que se formou nesse novo formato do ensino médio e profissionalizante. Essa formação vem desde a educação básica à educação profissional. Hoje nós temos a honra de celebrar a formação dos jovens técnico e eletrotécnica com formação profissional pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a educação básica pelo SESI, Serviço Social da Indústria. Esse jovem já sai preparado com a formação profissional. O SENAI está há mais de 70 anos no mercado formando profissionais para o mercado de trabalho e é uma honra muito grande para nós do SESI-SENAI ter essa oportunidade de compartilhar esse momento com esses jovens. Olha, para mim foi uma experiência diferente, né? Porque a gente está acostumado a ter o ensino médio apenas o regular, né? E com esse novo ensino médio a gente teve os dois cursos juntos, os dois cursos juntos, que era o curso do ensino médio e o curso de técnica eletrotécnica. Na minha opinião foi um curso muito proveitoso, que a gente pôde ter várias... aprender várias coisas diferentes, né? E estar sempre à frente no mercado de trabalho e também na vida profissional. Você pode se considerar uma das poucas pessoas que nesse novo projeto que já termina o ensino médio e já tem uma qualificação. Você pensa em atuar na eletrotécnica, aperfeiçoar? O que é que você tem nesse novo plano da sua vida após o ensino médio e o eletrotécnico? Eu tenho interesse sim em atuar na área, provavelmente ano que vem eu vou estar procurando um emprego na área. E eu penso em me especializar, não só na eletrotécnica, mas eu vou também iniciar o curso de engenharia elétrica para aprofundar ainda mais os conteúdos na área da elétrica. Ah, é muito importante, né? Porque alguns até saem sem um conhecimento, né? E com o curso a mais junto na nossa grade de matérias, a gente acaba saindo com um curso a mais um conhecimento a mais que garante o emprego, né? Teve um pouco de dificuldade no começo também com a pandemia, que a gente teve que se acostumar com o EAD, né? Porque é muito complicado estudar em casa, longe dos professores, ainda encontra dificuldade, mas a gente conseguiu se acostumar, digamos assim, e a gente conseguiu levar bem até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí